O ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, o tenente-coronel Mauro Cid, terá de prestar um novo depoimento à Polícia Federal na segunda-feira. Pois é, o militar esteve ontem na sede da APF para responder sobre as afirmações do hacker Walter Delgatti Neto de que foi contratado para simular uma fraude na urna eletrônica antes das eleições. O tenente-coronel Mauro Cid ficou cerca de seis horas na sede da Polícia Federal, mas segundo o novo advogado dele, César Bittencourt, o depoimento durou bem menos tempo, por causa de uma falha no sistema de informática da APF. Uma conversa, bate-papo, orientação, chefia, todo o lado social, tá bom? Então a gente trabalhou ali por mais ou menos uma hora e pouco. Foi o primeiro depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal desde que ele trocou novamente de advogado. A APF investiga as afirmações do hacker Walter Delgatti Neto de que o ex-presidente Jair Bolsonaro questionou a segurança das urnas eletrônicas em uma reunião em agosto do ano passado. Esse encontro que aconteceu aqui no Palácio da Alvorada teria tido a participação do ex-ajudante de ordens. Ainda na sexta-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu qualquer tipo de contato de Mauro Cid com Jair Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michele, além de outros investigados nos inquéritos que apuram desvios de presentes de governos estrangeiros e os ataques de 8 de janeiro. Segundo Moraes, a medida é necessária para evitar prejuízo às investigações. Na próxima semana, a CPMI dos Atos Golpistas terá novos depoimentos. Na terça, será a vez do coronel Fábio Augusto Vieira, que comandava a Polícia Militar do Distrito Federal em 8 de janeiro. Ele está preso desde o dia 18 de agosto. Apontam, de fato, para provas muito robustas, muito materiais e que demonstram de forma muito clara de que, para além deles saberem do que estava a ocorrer, eles também compartilharam entre si imagens, informações que foram obtidas e circuladas nesses grupos de WhatsApp de pessoas e de manifestantes. Na quinta, a CPMI ouve o ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, que deixou o cargo após a divulgação de imagens dele no Palácio do Planalto, no dia da invasão. A próxima semana é o grande momento que nós aguardamos. Ouvir o General G. Dias significa chegar no primeiro elo dentro do Palácio do Planalto, que sabia de tudo, que foi informado de tudo, que até alertou inicialmente, mas que nada fez para impedir. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.